Estádio Nacional Mané Garrincha Uma nova força econômica entra em campo no Distrito Federal Estádio do aeroporto, aeroporto até o estádio, né? É médio mais ou menos 20 corridas mais ou menos Esse incremento chegou a cerca de 40% do que nós tínhamos ultimamente São mais turistas que chegam É mais diversão para todos e mais desenvolvimento para o DF GDF, chegando junto